Tchau, bem-vindos ao canal Itália com a Ana Paula e hoje eu estou aqui, quem sabe onde eu estou, né? É a Arédia de Caserta, Palácio Real de Caserta. Ele foi construído lá para 1750, acho que 1742, e foi terminado em 1779, se eu não me engano. Foi construído pelo rei Carlo de Borbó, que depois se tornou o Carlo III. Da Espanha, né? Que depois eles transferiam para a Espanha. Foi governar lá, cansou de governar aqui, né? Aí foi para lá. Agora a gente está no jardim e depois a gente vai para os apartamentos, para o Palácio. A entrada aqui custa 12 euros para os apartamentos adultos. Primeiro domingo do mês é grátis para visitar os apartamentos. E no que diz respeito ao parque, se paga 5 euros por adulto e criança não paga. Eu acho que de até 24 anos, parece, se paga meio. Paga meia entrada, 2,50. Tipo eu, eu paguei 2,50. O Palácio Real de Caserta é a maior residência real do mundo. Em 1997 foi considerada, foi declarada pelo UNESCO Patrimônio da Humanidade. Aproveito a ocasião para já convidar você a se inscrever no canal e a deixar o seu gostei também e a compartilhar este vídeo. Amor, dizem que o rei escolheu construir aqui e não em Nápoles, mas... Está fazendo gracinha? Não. Dizem que o rei escolheu... Por que o rei escolheu construir aqui e não em Nápoles? Vamos lá, bonzão. Porque o rei queria ficar bem longe dos ataques. Ataques? Ataques. Navais. Navais, mas não muito longe da cidade de Nápoles. Mas aqui fica mais ou menos meia hora de Nápoles. Mais ou menos. Nós temos aqui, na longitudinal, 3 quilômetros de jardim. O qual é possível admirar, observar várias fontes, vários estilos, cada fonte com uma história diferente e com um período diferente em que foi criado. E nós temos a fontana Margherita, a vasca e fontana de Delfini, a vasca e fontana de Eolo, a vasca e fontana de Cerere, cascatelle, fontana de Venere e Adone, la fontana de Diana e Atteone, entre outras tantas paisagens que se pode observar aqui. E durante o percurso, se bater aquela fome, é possível também, é permitido usar aqueles banquinhos, os banquinhos que você vai encontrar no jardim, para fazer uma merenda ali mesmo. Já falei que aqui, Laredia di Caserta, ou Palácio Real di Caserta, é formado, bem, tem os apartamentos e tem os jardins também. Então, tem os jardins ali, italiana, que foram feitos para o piccolo Ferdinando IV, que era o filho do rei Carlo, né? Ferdinando. E que era para ele brincar, brincar de batalha naval, tem aquele lago lá que eu acabei de mostrar, que era para ele brincar, para eles treinarem, etc. Depois, o Ferdinando cresceu e se casou com a Maria, não lembro o sobrenome, mas ela... Ele está rindo, porque ele fala que as mulheres... Mas ela fez uma coisa bonita, por quê? Porque na época, estava na moda os jardins ingleses... Estava na moda na Inglaterra. É, então, mas ela trouxe para cá. Então, aqui tem os jardins ali, italiana, e os jardins... E jardini ali, inglese, que trata da natureza, no aspecto mais intrínseco da natureza, que era o que representava a cultura dos jardins ingleses na época. Olha que bello! Ok, se vê que é feito da um re, né? Essa foi a visita pelo jardim. E agora, vamos lá ver como é esse palácio por dentro. Bora lá! A construção da areia de Alicazerta foi considerada a última grande realização do barroco italiano e foi terminada em 1845, embora fosse evitada já desde 1780. Conta com 1.200 quartos e 1.742 janelas e cobre uma área de mais ou menos 47 mil metros quadrados. Esse daqui era o elevador de Ferdinando II. E sabe por quê? Toda essa tenda é só para fecharse, para fecharse. A CIDADE NO BRASIL A tradição do presépio natalício foi inaugurada por Carlos de Bourboni e depois ela foi mantida pelos seus sucessores, principalmente Francesco Primo, que foi um verdadeiro apaixonado dos personagens presépiais e que se mostrou um grande colecionista de pastores. Esse presépio que vocês estão vendo é uma reconstrução feita em 1988 do presépio original de 1844, que foi encomendado por Ferdinando II. O original foi roubado em 1985, por isso fizeram essa reconstrução. Espero que vocês tenham gostado dessa visita, continuem assistindo os vídeos e compartilhando. Não deixem de se inscrever no vídeo e deixar o seu gostei, pois é muito importante para o canal. Beijo grande e fiquem com Deus!